Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando mais um pouquinho sobre a Zamorano Então não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos E se você for novo aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho Vamos lá? Bom pessoal, como eu falei no vídeo anterior, eu ia estar falando um pouco mais sobre a Zamorano E porque eu vou plantar ela aqui em grande escala aqui no meu pomar Se você não assistiu o vídeo anterior, volta lá, que eu estou partindo a fruta, medindo brics Volta lá para você assistir Vou começar aqui mostrando o Cladódio Não está querendo focar, ah, focou agora Não sei como vai sair aí pessoal, que meu celular deu um probleminha Aí eu tive que improvisar aqui com outro celular Mas não tem problema não Aqui é uma fruta, uma fruta bem bonita, está até com a flor aqui grudada Uma fruta bem bonita pessoal Ó, aqui é um botão Botão não, já é uma fruta né Já até caiu a flor já Bom pessoal, vamos lá É questão de produção Muito produtiva Tá? É uma planta muito, muito produtiva mesmo Aí você me diz, ah Daniela, mas não é alto fértil Pessoal, ela não é alto fértil Porém, para quem tem aí umas outras três, quatro variedades Isso não é um problema pessoal, não é um problema Ó, essas frutas aqui eu não polinizo, tá? São os insetos que fazem a polinização Então se você tiver aí outras variedades Isso não vai ser um problema para você, ok? São umas frutas bonitas, tá? O fruto é muito bonito, muito bonito mesmo É um fruto redondo, tá? É, as escamas dela Não tá focando As escamas delas são pequenas e curtinhas Isso a gente preza bastante Porque se for grande É, acaba quebrando, né? E aí o cliente já fica assim de comprar, né? Não é uma fruta muito, muito grande Porque pelo menos aqui na minha região O pessoal prefere mais frutos médios Tá? Devido ao preço também, né? A pessoa prefere uma fruta média Não gosta de fruta muito, muito grande Olha, tem outras duas frutas Tá mostrando melhor o cladog Outro diferencial, pessoal Que assim, focou muito para mim, sabe? Assim, na minha escolha de Para me plantar comercialmente Foi a resistência a pragas Pessoal, ela é muito resistente Ela é uma variedade bruta Bruta mesmo Muito, muito resistente Tanto ao sol Tanto a pragas Então Isso foi assim Um destaque para mim, tá? Tem umas variedades que adoecem muito Então Para mim já Já não serve Aqui é um fruto verde Olha para você ver como que é lindo As escamas ficam vermelhinhas Ainda com fruto verde Aqui tem outra fruta aqui Pequenininha Aqui era um ninho de passarinho Bom, pessoal É isso Acho que eu falei O que eu queria falar Eu acho Não lembro mais também Bom, pessoal É isso Então Se você ainda tiver mais alguma dúvida Pessoal Deixa aí nos comentários, tá? Eu gosto muito quando vocês comentam Que daí eu posso estar tirando as dúvidas Se tiver muitas outras dúvidas Eu faço outro vídeo, tá? Não tem problema Já estou até com o meu baldinho ali Vou colher Ali na frente, pessoal É outro pé Tá? Outro pezinho, ó Olha para vocês verem É um pé pequeno Tem só Só um pé ali É só um pé ali E Bem pequeno mesmo Como vocês podem ver E já tem bastante frutas Já foi colhido outras frutas ali Semana passada Tá? Então, pessoal Se você não deixou seu like Deixa seu like E compartilha esse vídeo aí Quem está aí Iniciando um pomar aí Que quer uma Uma variedade Resistente a pragas Um fruto bonito Um fruto Um tamanho bom para o comércio Mesmo sem polinizar Tá? Mesmo os insetos fazendo a polinização O fruto fica de um tamanho Bom para o comércio Essa variedade aqui Tá, pessoal? Bom, pessoal É isso Tá? Até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau